Fim de semana de lockdown em todo o estado. Na capital a polícia militar saiu fiscalizando praias junto com o apoio da guarda municipal e também interrompendo festas clandestinas porque sim elas aconteceram. Nós acompanhamos de perto a rotina dos profissionais que fazem o serviço de controle dessas ocorrências. Onze estabelecimentos foram fechados, mais de 90 ocorrências em todo o estado e a nossa reportagem acompanhou a fiscalização. Dá só uma olhada. O lockdown do final de semana em Florianópolis teve cada episódio daria um filme com tantos acontecimentos. Por exemplo, teve o choro de quem está na linha de frente. É bastante bacana mesmo porque a minha mãe e meu pai acabam vendo o meu trabalho, sabe? Algumas pessoas tentaram pegar um bronze nas praias da capital, porém a PM foi acionada rapidamente. No centro da cidade, ruas desertas. Mas infelizmente teve aquele episódio que revolta. Protagonizado por um pessoal que estava curtindo a vida doidado. Aí já é o nome de um outro filme. Só que essa turma merece um Oscar. Da interpretação e irresponsabilidade. No parque do Rio Vermelho em Florianópolis, esses aí resolveram fazer uma festinha ao ar livre. Livres de máscaras, mas não da fiscalização. Orgulhosos, os atores da peça chamada Eu Faço o Que Eu Quero registraram os momentos do agito e colocaram na internet. Só que, como diz a gíria, deu ruim, hein? Vejo antes, quando a turma não estava preocupada nem um pouco com a pandemia. E o após a chegada da guarda municipal. É, a preocupação pelo jeito cedeu lugar ao medo. Todo mundo mansinho. Cadê o som, hein, galera? Vocês três aqui, ó. Feminina lá também, aqui, ó. Pode encostar no carro aí. Pode encostar no carro aí, as três. A força-tarefa na capital trabalhou bastante, fiscalizando vários estabelecimentos durante o lockdown. A nossa fiscalização tem se surpreendido positivamente aqui em Florianópolis. Uma vez que, mesmo que em uma capital com 500 mil habitantes, é lógico que a gente entende que algumas situações, situações pontuais, de desrespeito vão acontecer. Mas, quando elas são flagradas por essas equipes de fiscalização, as pessoas entendem o nosso apelo, entendem a nossa solicitação. E para ajudar nesse processo de fiscalização, a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Rede Solidária Somar lançaram o projeto Espia. Isso mesmo, bem manezinho, espia. Claro que com as redes sociais bombando, você não precisa ficar espiando desse jeito. Que várias pessoas se prontificaram a estar fazendo essa varredura na internet, redes sociais, sites, para que a gente conseguisse identificar possíveis festas, possíveis condutas que não respeitassem as medidas sanitárias nesse momento. Opa, dá uma parada aí! A matéria fala, sim, do projeto. Mas nossa intenção também é mostrar o outro lado de profissionais que estão na linha de frente. Então, nesse caso, pedimos para o subcomandante Ricardo alguns vídeos caseiros no momento família mesmo. Dissemos que era para uma matéria diferente, mas não demos muitos detalhes assim. Só na próxima pergunta é que entregamos o verdadeiro motivo. A gente vê muito o subcomandante Ricardo e outros profissionais aqui da Guarda Municipal sempre assim, com a farda, como tem que ser para ajudar na segurança da nossa cidade. Aí tivemos uma ideia, juntamente com toda a nossa produção, de mostrar o profissional, o homem Ricardo, sem a farda. Por uma questão de segurança, a gente não foi até a casa do subcomandante Ricardo, até para seguir todos os protocolos. Pegar o Ricardo sem a máscara, junto com a família, naquele momento de descontração. Dá só uma olhada nos vídeos que a gente recebeu. O subcomandante Ricardo não é muito diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Ele é um pai atencioso e que adora brincar com a filha Mariana na casinha de boneca, por exemplo. O pai quer um sushi. Você faz o sushi para o pai? Não tem, pai. Mas o pai gosta de sushi? Não tem. E depois de um dia de trabalho, quando chegava em casa, quando a Mariana era mais pequena, tinha o tradicional grito de guerra. O papai chegou! O papai chegou! E como todo papai coruja, adora registrar o momento da filha. A filha, da esposa Nicole. Essa data querida, ei! Ei, ei! O Ricardo bom de churrasco? É, na verdade, isso não sabemos, né? Mas quando tudo isso passar, quero provar, hein? Ah, é o pai da Maia também, a filha de quatro patas. E como toda profissão de linha de frente, tem aquele momento bem difícil. A carga de trabalho aumentou bastante, né? E, consequentemente, a gente tem que acabar ficando cada vez mais afastado aí da família para que a gente consiga desenvolver o trabalho da melhor forma possível, né? Até porque, né, subcomandante Ricardo, missão dada é missão cumprida. Cá, meu amor. Vou dar um beijinho no pai. Isso é bacana, eu gosto de ti, viu, Ricardo? Acho que toda a equipe também. Pô, muito obrigado, assim, essa parte realmente de a gente estar em algumas oportunidades dando uma entrevista, passando, mostrando o nosso trabalho, é bastante bacana mesmo, porque a minha mãe e meu pai acabam vendo, assim, o meu trabalho, sabe? E acabam se orgulhando e falando, pô, que legal, filho, que legal que estás lá. A minha filha fica feliz, às vezes ela me vê no jornal, papai, você não passou hoje. A tua filha não só vai te ver, como tu vai encerrar essa matéria, segurando o microfone do SCC SBT, vai mandar um recado para a família. Vou sair por aqui de fininho porque tu realmente mereces. Pode mandar um recado, fica à vontade lá. Então, eu queria primeiro falar para a minha mãe, né, a minha maior incentivadora para estar aqui hoje, aqui no meu trabalho, que colocou eu na linha para me estudar, para fazer a faculdade, para estudar para o concurso público, para estar aqui hoje no meu trabalho, que eu amo tanto. O meu pai, que sempre foi um apoiador, que foi o financiador de toda essa minha trajetória, na minha faculdade, nos meus cursinhos que eu fiz para chegar aonde eu cheguei. E assim, a gente, valorizando esses profissionais, tanto da segurança pública, da saúde, que saem de casa para se expor, para combater as irregularidades e para atender, cuidar da saúde dos catarinenses. Parabéns a todos os envolvidos.